... KK, boa bola e o Marcelo Vitor, atento do lance de tapinha, evitou qualquer perigo esse campeão. Aperto náutico na rede pelo lado de fora. Desarmado aqui no meio de campo. Vem o chute de longe, Bruno, 43. Saiu o goleiro. Náutico! Um desvio de cabeça de Walter. Eric Flores deixou o primeiro marcador. Boa bola para Cristiano, caminhou para dentro da área. E aí a pênalti! Derrubado Cristiano dentro da área. Pênalti inquestionável. Pênalti cometido pelo Luiz Gustavo. Autorizado, Bruno Meneghel. Defendeu Marcelo Pitol. Defendeu Marcelo Pitol. Bruno Meneghel bateu no canto direito. Marcelo Pitol foi no canto certo e fez a defesa. Sobrou bola, pancada ali do Marcos Vinícius e a boa defesa do Bruno. Michel, para a cobrança da falta. É perigo. O goleiro Bruno viu ali a formação de barreira com três jogadores. Vem a pumba e ela passou assustando o goleiro Bruno. Pão anáutico, Bruno Meneghel. O chute por cima do gol. Pão anáutico, Bruno Meneghel.